Ailton Ferreira Coelho, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde da última quinta-feira, na rua Rio Madeira, centro da cidade. Ailton estava em frente a uma oficina de motos, conversando com o proprietário do estabelecimento. Na verdade é o seguinte, nós estávamos conversando, que ele veio para trocar o carro dele no meu, nós estávamos conversando, ele de costa para a rua, eu de frente para a rua, e simplesmente o motoqueiro parou, eu achei que era para fazer o atendimento da minha oficina, e efetuou um disparo, e a hora que eu vi que é disparo, eu saí correndo, eu vou ficar na frente de arma de fogo. Então aí, a hora que eu cheguei já estava, e no caso, o rapaz caiu, disse que ele voltou, deu mais dois tiros, mas eu não vi, até aí eu já não posso afirmar, que eu vi o que eu vi foi um disparo no caso. O corpo de bombeiros foi acionado, compareceu ao local do fato e prestou os primeiros atendimentos à vítima. A vítima foi trazida aqui para o hospital municipal por uma equipe do corpo de bombeiros, e uma das grandes preocupações dos socorristas é que a vítima perdia muito sangue. Os suspeitos efetuaram três disparos na vítima e fugiram em uma motocicleta preta, de acordo com testemunhas. A polícia técnica também foi acionada. Bom, a perícia foi convocada para esse local aqui, e quando nós chegamos, nós encontramos o sangue, que vocês já identificaram, e havia no local também uma camisa de um projétil, popularmente conhecida como camisa, provavelmente de 38. A gente precisa de mais exames ainda para confirmar se é esse o calibre da arma que foi utilizada aqui, mas provavelmente foi utilizada uma arma de calibre 38 mesmo aqui. Ailton foi atingido no queixo, na região do tórax e no braço esquerdo. O homem foi encaminhado para o hospital regional da cidade de Cacoal. Várias guarnições foram acionadas e até o fechamento da reportagem ninguém havia sido preso. Aúsica ASTRUMESCÊNCIA A.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.L.